Tinto um lago agora aqui, uma ressaca, e o Magno falou que nessa região aqui pode ter tucunaré no fundo. Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei o shed aqui, coloquei esse shed aqui, e eu vou fazer arremesso. Ele quer que eu faça arremesso bem longo e venha trabalhando a isca no fundo, para ver se passa pela cara de um tucunaré aí. Então vamos lá, arremesso longo e venho trabalhando a isca. A gente dá sorte de pegar um tucunaré aqui. Aí, deixa o tucunaré. Vem cá, tucunaré. Vem cá, rapaz. Tira pra fora. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Não aguentou o shed, né, cara? Vem cá, ô bichão. Ô bichão, ô bichão. Ô bichão. Pensa numa isca boa, meu amigo, esse shed. Jogando aqui no raseiro, eu tava contando que esse shed ia passar no ninho do tucunaré aí. E não é que entrou o grandão. Vem cá, rapaz. 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 Vem cá, peixe. Entramos agora para bater o fundo aqui com o shed. Como o peixe não tá querendo superfície, a gente tá batalhando aqui no shed. Ó o grandão aí, Magno. Pega o cara aí. Ó o grandão, meu amigo. Peixão. Peixão no shed. Porrada, meu irmão. Porrada, meu irmão. Olha só o bocão. Olha lá. Peixe bonito no shed. Lindo, lindo, lindo. Bocudão, hein, Magno? Grande bestela, hein? Pegou que saiu tomando linha com vontade. Maravilha de peixe. Vou deixar a isca aí na boca dele, ó. Vou mostrar aqui. Vou botar aí na água aqui para mostrar a isca. Aí, ó. Última vez aqui para vocês. Lindo tucunaré. Pinimo aqui do camaiú. Lindo peixe. Tirar a isca aqui. Pegou no shed. Shed verde limão. Bem fisgado. Saia bem devagar para a gente te filmar. Só está você de frente aqui. Para a gente se despedir bem legal. Olha lá, cara. Vai embora para a sua casa, grandão. Maravilha. Mostra a isca, ó. Pensa numa isca pegadeira. É essa aqui, viu? Você que vai para a Amazônia aí, não esqueça de levar esse shed. Não esqueça. O shed é fantástico. Ele cai mais lento, né? Então, dá tempo para o peixe se atrair pela isca. Esse que é o grande diferencial desse shed. É que ele desce mais lento. Então, o peixe de longe vê a isca e vem atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.